Então, amores, é assim, eu recebi uma mensagem hoje, essa mensagem aqui. Eu enviei fotos com minha identidade, fotos com o código que eles me mandavam, do jeito que eu postei agora. E hoje eu recebi uma mensagem dizendo que tava bom, que voltou o meu Instagram. Beleza, continuando. Eu voltei vocês novamente, vocês estão entendendo? Em momento algum eu queria me promover, gente. Longe disso. Eu gosto muito de vocês e eu acho triste a maneira que essa pessoa pensou de mim. Então, eu não tentei enganar ninguém, eu não tentei me promover, eu não tentei fazer nada, não menti em questão nenhuma. Eu apenas quis o contato de vocês novamente, eu não queria perder vocês. Então, caso meu Insta for desativado, ou excluído, ou hackeado. Hoje eu tô falando que meu Insta vai ser desativado, vai ser excluído depois de 13 horas. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiquei nervosa. Fiz o quê? Mandei vocês para o meu outro perfil. Pra a gente começar. Então, o que eu fiz? Mandei vocês para o meu outro Insta, pra não perder o contato com vocês. Então, o outro Insta eu vou ficar usando sim. E é isso, amores. Eu não me sinto segura. Bom, certo momento foi. Meu Insta foi desativado, consegui recuperar, graças a Deus. E hoje recebi outra mensagem. Creio eu que é fake. Creio eu que é fake, tentando hackear meu Insta. Daí eu fiquei preocupado. Então, pra comprovar que eu realmente estava falando a verdade, eu vou mostrar pra vocês o que eu fazia, o que eu fiz esses dias pra cá, pra conseguir meu Insta de volta. Porque tá trecho. Bom, eu realmente recebi uma mensagem do Insta. Assim, dizia que era um Insta, que meu Insta ia ser desativado, excluído permanentemente, porque eu tinha usado duas músicas que não era pra usar. Eu acreditei. Irei fazer isso mesmo. E vocês sabem que isso é errado. Quem me conhece sabe. O outro Insta, eu estou fazendo pra guardar vocês, na verdade. Porque eu tô com medo de esse for hackear. Gente, recebi uma mensagem, na verdade, vi um comentário de um seguidor falando que eu estava usando vocês pra me promover no outro Insta.